A gente começa o Balan-Geral repercutindo os crimes contra a vida na região. No Vale do Mucuri, duas pessoas foram assassinadas no bairro Manel Pimenta, em Teoflotone. Gente do céu. Fantone Pesso acompanhou o caso. E ele tem informações pra gente. Fantone, Fantone. Paz pra Teoflotone, Fantone. Bom dia. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balan-Geral. Boa terça-feira a todos. Nicomédias, as vítimas foram identificadas como Manuel Adão Carvalho de Souza, de 53 anos. E isso no local, porque ele tinha documentos. E somente agora, por volta de 9 da manhã, foi identificada a segunda vítima. Trata de Vanildo Vieira da Silva, de 56 anos. Segundo informações, os dois estavam no local, com a calçada de um estabelecimento comercial. Quando foram surpreendidas por duas pessoas a motocicleta. O script é o mesmo, Nicomédias. O carona desembarca, saca uma pistola calibre 380, efetua vários disparos de arma de fogo. As duas vítimas morreram no local, tiveram morte instantânea. Os suspeitos fugiram nessas duas motocicletas. Possivelmente, sentido a rota de fuga pode ser em direção ao bairro Castro Pires. Mas a polícia está verificando as possibilidades. A equipe da polícia militar chegou ao local, fez os levantamentos, coletou essas informações iniciais. A perícia da polícia civil fez os levantamentos no local, em busca de informações. Por isso, ele levantou a suspeita de utilização dessa pistola calibre 380. E em seguida, os corpos foram recolhidos ao IML, onde estão aguardando a liberação. Nicomédias. A polícia ainda não conseguiu levantamentos, não conseguiu informações ou não passou informações objetivas a respeito desse crime, porque as pessoas, elas não tinham envolvimento com crimes, como homicídio, como tráfico de drogas, embora, no caso do Manuel, ele tinha passagem por furtos, pequenos furtos, furtos com valor de pequena monta. Era usuário. E assim como também o Vanildo. O Vanildo, ele também tinha registro por crimes de ameaça e consumo de substâncias entorpecentes. Mas não eram pessoas muito conhecidas, não eram pessoas perigosas. E o que teria motivado esse crime Nicomédias? É o que a polícia está trabalhando nesse momento. Inclusive, nós produzimos um material para o MG Record, onde nós vamos tentar esclarecer mais essas informações a respeito desse homicídio. Nicomédias, um duplo homicídio. Vale ressaltar, Nicomédias, que somente nessa região, num espaço aí de aproximadamente, uma distância aí, em torno de 200 metros, é o terceiro homicídio, terceiro registro de homicídio desse ano. Nós tivemos esse duplo homicídio. Há duas semanas nós tivemos a morte de um adolescente, de 16 anos, e alguns meses atrás tivemos a morte de um professor. Então, tudo nesse espaço aí, em torno de 200 metros um do outro, a polícia está fazendo esse mapeamento e tentando checar essas informações. Esse foi o último homicídio, a ocorrência de homicídio registrada em Telflotone, um duplo homicídio. A polícia civil, inclusive, já enviou equipes na manhã de hoje para começar os levantamentos. Mas Nicomédias ainda repercute na cidade também uma ocorrência em que pessoas tiveram um comportamento agressivo ao serem abordadas. Foi uma abordagem da polícia militar no Alto do Indaiá, em Telflotone, na Zona Norte, em que a polícia cercou uma casa onde havia uma denúncia de que havia um grupo de pessoas processando drogas para ser distribuídas ou vendidas.